Música Mas o que é que se passa? Eu sou um monstro aí! Olha, parece que só faltam as garras! Às vezes, parece que eu não entendo mais o Isaac. Ela nos compara com os outros, mas não vê o esforço que eu faço para lá chegar. Mas olha, escreve uma coisa. É quando eu colher aquilo que eu semeei, eu vou viver a minha vida. Sabe aquele sorriso que a vizinha faz super educada para fazer de conta que está tudo bem? O nosso amor. 8 de setembro. 21 horas. Classic.